Receita de pão caseiro, muito econômica, poucos ingredientes e fica muito fofinho. Vamos iniciar nossa receita adicionando aqui 3 colheres de açúcar, 1 pacotinho de fermento biológico seco, contém 10 gramas, 300 ml de água, essa água precisa estar bem morninha. A gente vai adicionar aqui, vai ficar mexendo para dissolver o fermento. Enquanto isso, nós vamos ir adicionando farinha de trigo aos poucos, para nós formar um mingauzinho e ter certeza que o nosso fermento vai dissolver. Então você vai misturar bem misturadinho, para a gente já começar a ver o crescimento do fermento. Estão vendo? Você vai misturando, a massinha já começa a crescer. É isso aí, nosso fermento está sendo ativado. Depois disso, é só sucesso. Para garantir, vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Pronto. E agora sim. Agora sim, nosso fermento vai dissolver por completo. Aí, estão vendo? Massinha começou a crescer, o fermento já está ativado. Agora vamos colocar o restante dos ingredientes. 2 ovos, 6 colheres de óleo, não quiser colocar óleo, pode estar colocando margarina. 1 colher rasa de sopa de sal. E pronto. Todos os ingredientes que nós precisamos, está aqui. Receitinha super econômica. Agora, vamos misturar todos os ingredientes. E já vamos começar a adicionar farinha de trigo. Farinha de trigo aqui, nós vamos utilizar umas 650, 700 gramas. Então, nós vamos ir adicionando e misturando. E vendo a necessidade de colocar mais ou menos. Aí, é só você acompanhar a receitinha. Que você vai ver o ponto que a massa precisa ficar. E aí, não tem erro. Só sucesso. Está vendo? Vamos fazer com que os nossos ingredientes todos se misturem. Quiser colocar mais açúcar, quiser mais doce, coloque mais açúcar. Quiser menos doce, coloque menos açúcar, tá? Essa massa aqui não vai ficar bem neutra. Não vai ficar doce e nem vai ficar salgada. Vai ficar uma massa assim, bem neutra, muito boa. Todos vão adorar. Pode ter certeza disso. Ó, vamos misturar aqui com a colher. Enquanto nós der conta, tá? Porque vai chegar o momento em que a massa começa a ficar muito pesada. Ó, a massa parou de grudar um pouco. Aí, você já pode pôr a mão na massa. Retira a colher. E põe a mão na massa. Pode colocar, mas vai sovando agora com a mão bem leve, tá? Porque a massa está bem molinha. Senão, sua mão enche de massa. Então, você vai sovando agora, bem devagarzinho. Com a mão bem leve. Até começar a desgrudar da nossa tigela. Aí, nossa massinha já está ficando boa. Vamos colocar na mesa? Vamos começar a sovar de fora pra dentro, ó. Vai sovando. Pode sovar com força agora, tá? E agora nós vamos fazer com que a nossa massa chegue no ponto. Pra nós colocar ela pra descansar. Nós vamos deixar essa massa descansar um pouquinho. Que é pra ela dar aquela crescida boa. Aumenta o som aí e sova pelo menos uns 3 minutinhos. Bem rapidinho, você vai ver a sua massa já ir se transformando. Ficando lisinha e no ponto. Ó, tá grudando ainda, tá vendo? Tá grudando a minha mão. Então, agora, vou retirar o excesso aqui. E jogar um punhadinho de farinha. Se ver que precisa de mais, joga mais um punhadinho, tá? Mas agora é só a punhadinha. Pouca coisa. Pra nós não perder o ponto. Ó, vai abrindo a massa enquanto ela tiver molinha por dentro. Jogando punhadinho de farinha. E sovando. Abre novamente. Faz ela absorver o restante que tá na mesa. Junta tudo. E olha que massa maravilhosa que nós estamos tendo aqui, hein? Vocês viram aí, né? Fui jogando farinha de trigo, aos poucos. Fui sovando. E olha aí. Cobre. Deixa a massa bem quietinha aí pra descansar um pouquinho. Daqui uns 20 minutinhos, nós voltamos. Pronto. E nós voltamos. Olha a nossa massa como cresceu. Deu uma descansadinha boa. Então, agora, vou retirar aqui da tigelinha. Vou tirar o ar da massa. E já vou modelar aqui pra mim cortar. Eu vou fazer aqui, quatro pães. E aí, se você quiser saber o tamanho da minha assadeira, você clica aí na descrição que vai ter, tá bom? Vamos deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Pra ficar bonito na forma, tá? Ó, vamos pegar aqui um e já vamos começar a modelar. Pega um bolo de massa, se você tiver. Se você não tiver, não é por isso que você vai ficar sem fazer, hein? Você vai pegar uma garrafa, vai lavar, vai tirar o rótulo dela. Lavar bem limpinho que dá pra usar. Tá bom? E aí, vamos virando, vamos modelando. Você pode modelar essa massinha agora, do jeitinho que você quiser, tá? Porque agora, no ponto que nós chegamos, agora é só modelagem. O importante é seguir um passo a passo e os ingredientes, na hora de modelar, vai da sua criatividade. Ó, esse lado aqui tá bem bonitão, né? Então, já vou virar e já vou enrolar nossos pães. Estão vendo? Não dá nem um tipo de trabalho. Muito simples, muito fácil, muito prático. Aí, enrola ele, vendendo leves apertadinhas. E vamos montando nosso pãozinho. Aí, tá vendo? Que pão mais bonito. Assadeira, untei com óleo e polvilhei farinha de trigo. Vamos fazer o próximo. O próximo é do mesmo jeitinho. Joga um pouquinho de farinha de trigo, tá? Na mesa e em cima, pra não grudar. E aí, você vem. Vai virando. E já vai modelando. Perfeito. Nesse lado aqui tá bem bonito. É o lado que eu vou utilizar pra enrolar. Maravilha. Vamos virar e já vamos enrolar. Tá vendo? Não dá trabalho, né? Vou fazer o terceiro e o quarto. E eu já volto mostrando. Já volto mostrando pra vocês. Colocando na assadeira, tá? Pra agilizar aqui. Prontinho, meus camores. Olha nós aqui, no nosso último pãozinho. Chegamos ao final. Vamos colocar na assadeira. Tá uma chuva bem boa aqui. Se vocês estão conseguindo abrir o barulhinho. Jeitinho que nossos pães estão aqui. Cobre eles. Deixa dobrar de tamanho por mais ou menos uma horinha. E nós já voltamos pra dar sequência. Prontinho. Nossos pães cresceram. Agora nós vamos levar ao forninho. Falando em forninho. Meu forninho está pré-aquecendo a 180 graus. Vamos levar eles lá. Vamos aguardar em torno de uns 40 minutinhos. E nós voltamos pra ver como que ficou essa nossa delícia de receita. Retiramos do forninho. Aguardei esfriar um pouquinho. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha. Assuou. Assuou bem perfeitinho. E agora vamos abrir, né? Pra ver como que ficou. Vamos ver se ficou macio. E como que ficou por dentro. Aqui, ó. Olha que delícia. Simplesmente maravilhoso. Pra você que é nova por aqui. Pra você que é novo. Não deixe de curtir e compartilhar nossas receitinhas.